Você sabia que tem como antecipar o seu FGTS, podendo pegar até 7 parcelas em menos de 24 horas? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos começando mais um vídeo aqui na Lucrando Alto! E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, eu me chamo... Fala qual que é o seu nome, senhor? Eu me chamo Diego Pereira. E ó, já vou logo te fazer naquele convite. Clica nesse botãozinho vermelho aí embaixo de inscrever-se, porque aqui você encontra vários vídeos relacionados à renda extra e como ganhar um dinheirinho através do seu celular. Bom pessoal, e no vídeo de hoje, é um vídeo um pouco diferente, mas com o mesmo intuito, fazer você ganhar dinheiro. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar sobre a antecipação do seu FGTS. É, sabe aquele dinheirinho que você tem lá na sua conta e que fica retido pelo governo? Bom, sabia que tem como você antecipar esse dinheiro e botar a sua mão nessa bolada? Bom, no vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre a antecipação do FGTS. E vai aprender também como saber se você tem direito a este benefício que é seu. Então, meu amigo, minha amiga, se você já gostou dessa ideia, já afunda o dedão do like. Então, sem mais enrolação, solta a vinheta! Bom, galera, em 2019, o governo criou o modo saque-aniversário. Permitindo que você possa pegar uma fatia dessa bolada, porém em parcelas anuais. Por exemplo, se você possui 10 mil de FGTS, você receberá esse valor dividido em parcelas. E isso, meu amigo, pode demorar anos, porque como o nome já diz, é saque-aniversário. Então, todo ano você vai pegar uma fatia dessa bolada. E aí pode demorar até 7 anos ou mais, dependendo da sua quantia. Então, pessoal, como medida de auxílio, as pessoas que precisam de dinheiro e não têm condições de pagar cartão de crédito e empréstimos pessoais, que, ó, vou falar a verdade pra vocês, que é uma taxa altíssima. Então, como medida de auxílio a vocês, meus amigos, foi criada a antecipação do saque-aniversário. Eeeei! Então, foi criada a antecipação do saque-aniversário, que funciona da seguinte forma, galera. O banco soma o valor de até 7 parcelas e antecipa pra você agora. E desconta automaticamente das parcelas que você receberia em anos. Então, você vai botar a mão ali, ó, nessa grana preta, em poucos minutos, galera. Bom, Diego, e como saber se eu tenho direito? E, afinal, qual que é o valor mínimo que eu consigo antecipar? Não sei. É bem simples, pessoal. Vocês vão estar baixando aí, ó, no celular de vocês, o aplicativo do FGTS. É este aqui que vai estar aparecendo aí na tela pra vocês, tá bom? Bom, e aí, galera? Vocês vão fazer o cadastro de vocês. É bem simples, tá? É rapidinho. E aqui dentro do aplicativo, vocês vão clicar em saldo total do FGTS. Caso o seu saldo tenha mais de 390 reais, você já pode antecipar, tá bom? No meu caso aqui tem zero, tá? Mas se no seu aí tiver mais de 390 reais, você já pode estar antecipando aí o seu saque-aniversário, beleza? Bom, galera. E ainda aqui dentro do aplicativo, vocês vão vir nessa opção aqui, ó, de saque-aniversário do FGTS. E aí, vocês vão rolar aqui para baixo e aceitar os termos aqui e optar pelo saque-aniversário, caso o seu ainda não estiver ativo, tá? Caso o seu já estiver ativo, você pode prosseguir para o próximo passo, que seria este aqui, ó. Vocês... O cachorrado do caramba, meu. Como que grava o vídeo? Caso o seu estiver ativado, vocês vão para o próximo passo, que é este aqui, pessoal. Vocês vão autorizar bancos a consultarem o seu FGTS. E aqui, pessoal, vocês vão estar autorizando os bancos a acessarem o seu FGTS para saber qual o valor que você possui e calcular o que vai ser liberado para você em conta. E aqui, pessoal, vocês vão aqui, ó, em empréstimo saque-aniversário. O meu não vai dar para fazer aqui, como vocês viram, eu não tenho saldo aqui para estar antecipando o meu saque-aniversário, tá bom? Eu também. Mas aqui é simples, pessoal, vocês vão procurar aí pelo banco C6, tá? E vão autorizar. E vão também procurar pela Facta Financeira. E vão autorizar também, tá? Nesses dois bancos, C6 e Facta Financeira. E aí, galera, o grupo aqui da Nova Horizonte, a empresa responsável por estar antecipando aí o saque-aniversário de vocês, eles vão verificar o valor liberado pelo C6, que antecipa até 5 parcelas, tá bom? E vão também verificar o valor da Facta Financeira. A Facta Financeira antecipa até 7 parcelas. E aí, dessa forma, você vai decidir qual banco compensa mais. Feito isso, galera, eles vão pedir um documento de identificação, seus dados bancários para depósito do seu dinheiro, endereço residencial, e logo em seguida eles te mandam um link para você estar aceitando os termos. E aí, pessoal, eles vão também pedir uma selfie, tá bom? Feito isso, pessoal, é só aguardar no prazo de 30 a 24 horas, e o seu valor vai estar disponível na sua conta. O valor que demoraria anos para você estar pegando aí anualmente, você vai conseguir pegar em até 24 horas, pessoal. Então, se você aí está precisando do dinheiro para reformar sua casa, bom, você só tem a ganhar, pessoal. E ó, vou fazer o seguinte, vou deixar aqui na descrição o WhatsApp do pessoal lá da Novo Horizonte, que eles vão te auxiliar passo a passo e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? É só vocês acessarem aqui o primeiro link da descrição, que vocês vão ser direcionados para conversar com os atendentes lá da Novo Horizonte. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Se ficou alguma dúvida, ó, escreve aqui nos comentários, que eu vou te ajudar, tá bom? O vídeo de hoje aqui foi um vídeo diferente, trazendo aí uma oportunidade para você estar sacando um dinheiro que é seu, e que demoraria anos para você botar a mão nesse dinheiro que seria parcelado. Então, e com essa oportunidade, dá para você pegar esse dinheiro de uma vez só. Então, galera, aproveita e não perca tempo. Acesse aqui o primeiro link da descrição e corre para o abraço, que o dinheiro é seu, galera. Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. E já sabe, né? Nos encontramos nos próximos vídeos. Falou!